Fala minha gente, tudo bem com vocês? Como sempre, espero que sim, bora para mais uma review. Review de fone sci-fi barato e polêmico, ou seja, tudo que todo mundo gosta envolvido numa coisa só. Hoje vos trago para review, Quinera Celeste Gumirro, o fone planar fake da Quinera, né? Ei, Quinera. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a Quinera que me mandaram o Gumirro para review sem custo nenhum e não me pediram para falar bem ou mal do fone. Então vamos começar com a polêmica. Por que o Quinera está sendo polêmico com o seu Gumirro? Bom, porque basicamente a Quinera botou lá no AliExpress Celeste Gumirro planar, earphone, não sei o quê. E ele não é um fone planar, né? Eu sinto, dando a minha opinião, eu sinto que a Quinera agiu meio de uma fé. Inclusive muita gente estava, ah, como é que é o planar da Quinera aí? Eu falei, ó cara, não é um planar, na verdade é um dinâmico diferente, assim é sensato, os caras ficaram tipo, pô, eu achei que era planar, porque a Quinera falou que era planar. E acontece que ele é um dinâmico plano. A galera carinhosamente o apelidou de planâmico. Nem planar, nem dinâmico, é uma tecnologia nova. Mas a Quinera chamou de planar e isso deu um pouquinho de pano para a manga. E eu dou razão para a galera, cara. Assim, Quinera, se vocês traduzem o vídeo, eu não sei se vocês traduzem ou não, pô, pega um pouquinho mal, vocês falarem que é planar, daí você vai lá ver, é uma tecnologia nova, coloca um nome novo, já que é um driver novo, uma tecnologia proprietária, coloca lá planar dynamic, né, ou planemic, sei lá. Mas enfim. Partindo para a construção. Cara, o Rumirro é muito bem construído, ele custa seus 50 dólares, ou seja, uns 250, 240, depende do dólar, né, depende de como estão as coisas aqui no nosso querido país. E lá nos Estados Unidos também, né, que o Bidem fala cada coisa que até o diabo se arrepia às vezes. E assim, cara, a construção dele é condizente com a faixa de preço, não diria que é extravagante nem nada demais. Ele é diferente, confesso que nas fotos ele é feio pra caramba, pessoalmente ele é mais bonitinho e vai muito de gosto pessoal como tudo nessa vida. Eu achei ele feio, a raposinha de nove caudas ali e tal, essa estética chinesa clássica, eu achei feio pra caramba. Minha namorada achou lindo, vi muita gente que achou lindo e muita gente que achou feio. Então vai de gosto, vou deixar as imagens aí e vocês decidem. Fato é que ele é bem confortável para os meus ouvidos, é bem leve, passa robustez, tem um cabo muito bom, um cabo muito bom, a Kinera mandou muito bem nisso, ponteiras de qualidade, a bagzinha é meio fuleirinha, mas enfim, né. Então tem uma construção boa, a parte estética é subjetiva, como eu disse, cabe a você julgar, a beleza está nos olhos do observador, mas de restante na construção ele manda muito bem, não tem do que reclamar. Quanto a amplificação, não é um fone difícil de você pegar volume, qualquer donglezinho, qualquer coisinha ele pega, só que ele abre bastante com uma amplificação mais forte, principalmente esses graves, eu não sei se é característica do novo driver planâmico, maravilhoso da Kinera, mas quando você amplifica ele bem, ele aumenta bastante a dinâmica nesses graves, e ele começa a bater com os dois pés no meio do peito quando solicitado, e é bem interessante, tá. Ali no K5 Pro, no ganho médio, com volume baixo, porque ele não pede tanta energia para tocar alto, mas ele fica com uma dinâmica bem legal. Fica esse adendo, sugiro vocês testarem com várias amplificações, se puderem. E no som, cara, o som é tão polêmico quanto a configuração de driver, cara. Ele é um fone que, quando eu ouvi, me deu um olfactor muito grande, porque ele tem, na minha opinião, um dos melhores graves dessa faixa de preço, um dos maiores palcos sonoros dessa faixa de preço, com uma das melhores imagens dessa faixa de preço, o que não é todo dia que você encontra. Mas ele tem vários problemas nessa assinatura sonora ao mesmo tempo, cara. Então, é um fone novamente divisivo e polêmico. E no fim, eu comecei amando o que não era, falando, caraca, que fone bom. E quanto mais eu ouvia, mais eu ia, tipo, tem muita coisa errada acontecendo aqui, sabe? Começando com os graves. Como eu disse, quando bem amplificado, solicitado, é a melhor parte desse fone. Ele bate com muito peso, com muito impacto. É sensacional. Eu não diria que é um fone base redizão, assim, a galera visceral que gosta, por exemplo, dentro de um KZ-SX. Eu vi gente falando que o KZ-SX ainda não tinha tanto grave. Vai achar o Kineara simplesmente ok. Ele tem menos graves que um KZ-SX da vida. Mas o fato é que ele tem muita quantidade para os meus ouvidos, comparado com algo neutro, mantendo muita qualidade. Ele tem tudo que eu considero bom num grave na medida do preço, é claro. Tem textura, tem definição, tem velocidade, ele resolve passagens complexas com certa facilidade para a faixa de preço dele. Está acontecendo muita coisa aqui, ele vai resolvendo do jeito que ele pode. E, cara, tem bastante quantidade, extensão e porrada. Então, tem tudo que é bom num grave, né, cara? Quando solicitado, ele bate com dinâmica, bate com força, tem um slam forte. Quando não solicitado, ele se mantém mais calmo. E quando a música tem um rumble, uma atividade muito grande nos subgraves, ele também atinge essas notas. Então, são graves bem camaleões. Se a música exige subgrave, ele chega. Se ela exige porrada, ele chega. Se exige quantidade, ele chega. Se não exige, ele se mantém mais calmo. Os graves são sensacionais, cara. Sensacionais mesmo. Porém, a transição para os médios já começa a dar uma escorregadinha aqui, sabe? Os médios, para os meus ouvidos, tem um timbre bastante artificial, dependendo da gravação. Ele é um fone bastante emblemático e eu vejo que muita gente levou muito tempo para entender ele, assim como eu, porque ele é um fone muito situacional. Ele dança conforme a música. Tem música que ele vai soar muito bem, muito bem mesmo. E tem música que ele vai soar muito bom. Mesmo no exemplo do HD 820, eu estava ouvindo o Fred Mercury ali na Queen, no 820 estava horrível. Mudei para o Andromeda. Claro, um In-Near muito mais caro, mas, pô, ficou muito bom. Mudei para o QA Vesper, continuou bom. Voltei para o Gumirro, voltou a ficar ruim. Então, dependendo do vocal, dependendo do timbre que chega, os médios têm um timbre bastante não natural. Eu sinto isso principalmente com vozes mais agudas, onde ele pega e dá uma extrapolada. Ele não tem muito corpo nos médios mais graves e tem uma elevação nos médios agudos. Então, ele fica um pouquinho de um oco e dá uma raspada ali nos médios agudos. Incomoda. Não é com toda a gravação, tá, gente? No geral, ele é um fone em V bastante resolvido, com bastante resolução e um timbre natural nos médios, mas, dependendo do vocal, ele pega e dá essa escorregada. Mas, pô, quando ele escorrega é feio, tá? O timbre fica bem ruim. Nos agudos, você tem algumas coisas acontecendo. Novamente, uma incoerência, porque esses médios agudos que interferem nos médios também interferem nos agudos. Então, dependendo da gravação, ele se mantém um fone em V muito controlado e muito legal, com muito detalhamento nesses agudos e ele não se esforça para mostrar esse detalhamento. Mas, às vezes, bicho, ele dá uma rasgada, assim, que você fica, rapaz do céu, sai com orelhas unindo, sabe? Ele tem um pico muito elevado em alguma região ali que eu não identifiquei exatamente qual que é e muito estreito. Ou seja, muitas músicas não vai nem surgir isso. Mas, quando surgir, cara, ele vai te apunhalar e te rasgar para cima. Muita gente vai comprar o Gumirro, creio eu, e vai discordar do que eu estou falando, assim, talvez principalmente de primeiras impressões. Mas, gente, em audições mais longas, vocês vão pegar faixas que vocês vão notar que, cara, tem algo errado. Pô, não está legal. E outras vai estar sensacional, assim, ele é um V-shape muito detalhado, com muito impacto nos graves, toca muito bem. O único problema do Gumirro, para mim, foi a inconsistência que ele teve ao apresentar a sonoridade dele. Sabe, um fone bastante estranho, bastante emblemático. Um ponto onde o Gumirro se dá muito bem também é em jogos, tá? Ele tem um palco muito expansivo, detalhamento muito alto para a faixa de preço, com uma precisão de imagem muito boa. Então, se você procura um Ineer nessa faixa de preço para jogar especificamente, eu acho que o Gumirro atualmente é a melhor opção. E se você quer, assim, ouvir muita eletrônica, ou hip hop, trap, essas coisas, o Gumirro é uma ótima opção porque ele tem os melhores graves bobear dessa faixa de preço. Mas se você está procurando um fone mais focado nos médios, você vai abranger muitos gêneros, vai ouvir de tudo como fone principal, eu acho que existem fones melhores nessa faixa de preço. O próprio KZ-Zax nas promoções, os S10 Pro, que é bem mais barato, eu acho que são V-shapes mais controlados no geral que o Gumirro. E me entristece um pouquinho porque a Kineira tinha a faixa e o queijo na mão, você vê que é um fone com capacidades muito altas, técnicas, tem um driver ali muito capaz, não sei se é o Planami com a BA ou se os dois juntos, mas o tuning teve uma escorregadinha que complicou um pouquinho. Bom, espero que vocês tenham gostado da review, gente, se você tem o Gumirro, comenta aí o que achou dele, se você concorda comigo, se discorda, se você pensa em comprar o Gumirro, tem alguma dúvida também, pode me chamar, se você gostou do vídeo, deixa um like, se não gostou, deixa o dislike duas vezes, para o algoritmo pegar mesmo que você odiou o vídeo, se inscreve, e cara, se você gostou muito, gosta muito do conteúdo que eu produzo, abriu o Apoia-se, seja muito bem-vindo, você pode apoiar aí por R$7 mensais, tem acesso ao Telegram para conversar comigo, ter acesso antecipado às promoções e produtos à venda do canal, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!